A galera tá exigindo da gente o pronunciamento oficial sobre a possível barra provável candidatura de Danilo Gentili à presidência da República Federativa do Brasil. A gente vai comentar muito sobre isso e eu acho que é legal essa questão do Danilo abrir o leque pra sucessão da direita, pra tipos de direita diferentes se enfrentando, porque hoje o Danilo meio que roubou a cena, porque hoje o papo que ia ser tocado era o PL tentando pegar o Zema pra si, né? A gente até antecipou isso ontem no News. E que é muito interessante o Danilo ter roubado a cena neste momento. Completamente. Isso mostra o tamanho do vácuo, o tamanho da oportunidade e o poder que vocês que acompanham a gente têm, porque a gente não supostamente desapareceu, derreteu, tudo aqueles blá blá blás. Tamo aí, tamo pautando, entendeu? E o fato é o seguinte, pra quem acompanha o MBR isso não é novidade pra ninguém. A gente fez um congresso, a gente anunciou a candidatura dele, ele foi, ele declarou, ele foi sabatinado pelas pessoas, disse que ia construir. E agora, assim, a imprensa meio que, ok, por quê? Porque perguntaram pra ele, pro Kim no Flow, o Kim falou e aí a imprensa foi dando furo, né? E aí foi, obviamente a esquerda foi dar aquela esquerdada, ah meu Deus, páginas de fofoca, e todo mundo fala sobre isso. Então o que que, assim, enfim, o programa todo vai ser meio que um trato sobre isso aí, né? Vamos trazer aí a polêmica, mas acho que a gente não tem medo de dizer que a gente vai disputar não só a presidência da república junto com o Danilo, mas disputar a liderança da direita mesmo, entendeu? E não vamos negar que o Bolsonaro, infelizmente, nos últimos anos foi a liderança da direita e ele nos colocou numa posição ridícula em glória de permitir o retorno do Lula, de ver a maior operação anticorrupção da história do Brasil, que pode ter todas as críticas que a gente tem, a gente já fez aqui, mas assim, ela existiu, ela pegou a esquerda e ela foi detonada no governo Bolsonaro, Bolsonaro desmoralizou até as ideias econômicas que estavam virando quase consenso, ele fez tudo errado, ele perdeu e o Lula voltou, o Lula tá aí, o cara tentou realmente um golpe de estado e foi assim, nem que ele tentou e foi realmente perigoso, sabe? Ele tentou e foi ridículo, então precisa ser disputado e quem se opôs ao Bolsonaro dentro da direita fomos nós. E isso precisa ser colocado porque é o seguinte, a gente não tem medo, e não tô falando aqui como uma pessoa incivilizada ou radical, a gente não tem medo de ter que disputar isso com o Zema da vida, que pra mim foi um covardola durante todos os anos de Bolsonaro, um covardola com uma perspectiva somente oportunista de tentar pegar os eleitores do Bolsonaro, e aí não faz críticas e finge que não vê os problemas e tal, disputar com os Marseille Van Hattens, os partidos novos, não tem problema não, com o próprio Tarcísio, se for o caso, com o próprio Mourão, mas pô, a gente é o grupo, e aí esse é o ponto, que mais tá estudando, tamo montando o livro amarelo, é um grupo que mais tá trabalhando demais, assim, o Clube MBL é um exemplo disso, tamo fazendo agora dia 11 de fevereiro um congresso online reunindo os nomes dessa direita, pra começar a construir um caminho. Toda lição de casa, a gente faz autocrítica, a gente fala, ó, vamos rever do ponto de vista econômico que a gente tava falando, vamos ter um projeto exatamente, um projeto nacional nosso, vamos, vamos fazer isso, ó, a gente tava errado sobre tal coisa, ninguém mais faz isso, então, pô, vamos construir, ou vamos ficar só de chavãozinho e idolatria barata. Então, a proposição nossa é essa, a proposição do Danilo é essa, e vamos começar o game. Boa noite, Ricardão. Boa noite. Eu queria retomar essa parte do Zema, porque eu acho que é uma coisa que, sim, muito importante a ser dita aqui. Boa noite.